Fala Galera! Fala meus capivarões e minhas capivarões do meu Brasil E aí galerinha, tudo bom com vocês? Então galerinha, já comecei hoje já No pique animado, tá mó calor aqui Que eu tive que desligar o ventilador Tive que desligar tudo pra não fazer barulho Eu vou poder estar gravando esse vídeo aqui pra vocês Aí eu te pergunto, né? Pra que eu tô dessa animação, né gente? Mas vamos animar, porque de chato já basta a vida Enquanto a gente tá aqui pra animar esse negócio Que esse negócio vai ficar louco, entendeu? Acho que eu tô falando com a parede Então, vídeo de hoje Eu vou trazer música pra vocês Mas hoje não é qualquer tipo de música, gente Solta aí os coraçãozinhos, gente Solta os coraçãozinhos A capivara tá apaixonada Está tudo em love Mas hoje, gente, eu vim aqui por causa de um pedido mega master Múltiplo Um pedido mega especial da nossa fã Número 1 Do Minutos com Capivara Ela pediu pra eu tocar uma música especial pro love dela Olha que coisa linda, gente Está tudo em love Então, gente, aí eu falei assim Por que não? Por que não botar um pouquinho de romance no Minutos com Capivara, né não, gente? Essa capivara aqui também sabe amar Aí eu falei, vou fazer E tá aí Então Cedendo aí a pedidos mais do que especiais Então Minha grande amiga Minha fã número 1 Essa música vai pra você Teu boy magia aí Porque o desejo aqui dessa capivara aqui É que vocês sejam muito felizes Que vocês tenham muitos caminhodeirinhos Então é isso, gente Eu desejo a vocês toda a felicidade no mundo E essa música vai especial pra vocês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha nessa manhã Que mistério que você tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir Com você Então galerinha É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Entendeu? Se vocês gostaram Deixa aquele like bacana aqui embaixo Não esqueçam de se inscrever no canal É fundamental Para o crescimento desse canal Então se inscrevam no canal Entendeu galerinha? E até o próximo vídeo Valeu galera Beijo capivarões Capivarões Abaixo Uh